Eu sou a Boia Lira, sou bióloga, moro em Salvador, Bahia. Eu fiz o doutorado em Botânica aqui no Brasil e durante esse período eu passei seis meses em um programa de doutorado em Sanduíche na Universidade de Harvard, como Short Term School. No princípio eu fiquei insegura se algum orientador lá na universidade me assentaria, porque visitando inúmeras vezes o site eu não conseguia encontrar alguém que estivesse desenvolvendo pesquisa na minha área específica, com filogenia de obras marinhas. Então, mesmo assim, eu identifiquei alguns nomes de possíveis orientadores na minha área, na área de Botânica, e conversei com o pessoal do escritório de Harvard em São Paulo, enviei um plano de trabalho e sugeri alguns nomes de possíveis orientadores e, por coincidência, o próprio pessoal do escritório encontrou e sugeriu um professor que era um dos que eu já tinha encontrado no site. E nós tivemos um contato prévio muito grande por e-mail, principalmente, e onde todos os detalhes foram muito bem acertados, isso foi uma segurança, eu acho, tanto para mim, quanto para eles que estavam me recebendo no laboratório. Acertamos todos os detalhes, desde custos até publicações, quais seriam os artigos resultantes da pesquisa, ordem de autoria, tudo isso foi pré-combinado e funcionou muito bem, porque nos deixou confortáveis, acho que tanto eles, né, para mim receber, quanto para mim, na minha chegada. Eu sabia exatamente o que ia acontecer e tudo funcionou muito bem. Eu fui para Cambridge com a minha família, com a minha filha, que na época tinha 4 anos, eu fui convisto J1, ela convisto J2 e fiquei um pouco preocupada no início como seria a adaptação dela numa escola com outro idioma, mas depois de um mês e meio ela já estava bem adaptada, correu tudo bem e eu encontrei um laboratório com uma estrutura excelente, à minha disposição, um grupo de trabalho extremamente colaborativo, um momento complicado para mim no começo foi a minha primeira apresentação para o grupo do laboratório, que eu teria que fazer em inglês sobre a minha pesquisa, eu acho que todo estudante de pós-graduação tem aquela insegurança em algum momento de será que minha pesquisa é relevante, será que esse tema que eu estou estudando é importante e eu tive essa insegurança nesse momento, mas o grupo de trabalho do laboratório foi extremamente receptivo e eles colaboraram muito, eu modifiquei um pouco o meu plano de trabalho, acabei tendo um volume de amostras maior do que eu planejava, então minhas análises acabaram ficando muito mais robustas, isso foi muito bom para as minhas publicações e depois quando eu voltei o meu contato com o laboratório continuou ainda por mais um ano, eu tive reuniões frequentes com o orientador via Skype e a orientação foi até o final da redação de um dos capítulos da minha tese, que foi aceito em uma das melhores revistas da minha área específica, o Journal of Faculty. Obrigado.